Galera, vou ter que reforçar aqui pra levar o triciclo. E olha como tá aqui, tá confiado não. Eu vou só dar uma arruela aqui, vou só dar uma arruela aqui, uma de cada lado pra reforçar, pra levar ele. Beleza? Olha aí pessoal, reforcei, tá vendo o cambão? Dei a reforçada dos dois lados. Tá quente ainda porque eu não peguei. O cambão já tá pronto. Beleza? Beleza?